Com a promessa de ajudar no tratamento e até mesmo na cura de algumas doenças, o noni se tornou popular e o consumo é cada vez maior. Mas muita gente ainda não sabe como utilizar a fruta ou tem receio dos efeitos colaterais. É o caso da telespectadora Margarida Costa, que entrou em contato com a nossa produção. Procuramos um especialista para tirar sua dúvida. A nossa produção está recebendo várias dúvidas de telespectadores. E hoje nós vamos atender a Margarida Costa, que ligou para a gente e quer saber o seguinte. Tenho dois pés de noni em casa, mas não sei como conseguir a fruta. Quais os benefícios do noni? E é verdade que a fruta pode combater o câncer? Margarida, quem vai responder isso para você é o doutor em horticultura Francisco Leal, que conversa agora com a gente. Tudo bem, doutor? É verdade então que o noni pode combater doenças como o câncer? É verdade sim. O noni é uma fruta muito rica, é uma dádida de Deus. Ela é considerada até o momento a planta mais rica em nutrientes. Ela chega a 153 fitonutrientes ou remédios. E ela tem pesquisas mundiais mostrando que ela, num estudo feito com 20 mil usuários, eles chegaram a um percentual de cura do câncer de até 69%. Então é uma planta realmente que veio para ajudar a população e que nós vamos investir muito nessa planta, estamos acreditando, estamos pesquisando ela desde 2005 aqui na universidade. E além do câncer, que tipo de outras doenças o noni também pode combater? Olha, são cerca de 30 enfermidades, que vai desde o alívio até a cura, pode chegar até a cura total. Então, diabetes tipo 1 e 2, fibromialgia, dores em gerais, artrite, artrose, asma, rinite, então obesidade, depressão, insônia e até melhora muito o apetite sexual. A Margarida, assim como muitos telespectadores, tem dúvida de como consumir o noni. Qual é a melhor forma? Olha, o noni é multiuso, você pode consumir no país de origem, ou seja, no sudoeste da Ásia, especificamente na Polinésia Francesa, eles consomem o fruto de vez. Como nós consumimos a nossa goiaba, a nossa ata, a nossa manga, então você pode consumir ele de vez ou então pode deixar ele amadurecer e consumir o suco. Como também pode ser consumido em forma de polpa, ou pode consumir também o chá da folha, A receita do suco é fácil e rápida de fazer. O noni deve estar bem maduro com a cor amarelada. Se ele estiver verde, basta abafá-lo por três dias. O primeiro passo é preparar a polpa, cortando o noni em pequenos pedaços com casca e tudo. Depois, adicione pouca quantidade de suco de uva. Bata os ingredientes durante um minuto no liquidificador. Em seguida, passe a mistura numa peneira e a polpa está pronta. Aí, é só juntar a mesma quantidade de suco de uva com a polpa do noni e misturar. A medida correta para ingestão é de 50 ml, o equivalente a um copinho de café. O suco está pronto, então a criança e o adulto têm doses diferentes para tomar o suco de noni? Sim, sim. O adulto pode tomar até 150 ml por dia, em três etapas. Pode tomar 50 ml de manhã, em jejum, ou às 9 horas, ou às 15 horas, ou às 9 horas da noite. A orientação que nós passamos para o usuário é que ele tem que tomar como se fosse uma merenda, porque ele é muito energético, ele é muito forte, e se você consumir após uma alimentação, você pode até passar mal. Então, muito obrigado pelas informações. Nós conversamos com o doutor em horticultura, Francisco Leal, que também é pesquisador aqui da Universidade Federal do Piauí. E você também pode mandar sua dúvida aqui para o Clube Rural Responde.